Tem muita gente apaixonada hoje aqui? Tem muita gente que já sofreu por amor hoje aqui? E quem já se arrependeu de ter perdido aquele amor? Se liga nessa história aqui, é pra vocês, vamos lá. Chora, o tempo te mostrou como é lá fora, não quis ficar comigo agora. Chora, fiz tudo pra fazer você feliz. Chora, a dor dessa saudade te demora, não quis ficar comigo agora. Chora, pois tudo que eu te dei você não quis. Que ironia do destino vir aqui me procurar. Você fez a sua escolha que foi me deixar. Sempre me deixou tão claro que era feliz. Com seu novo namorado, o que quer de mim? Vem me dizer agora que já tudo errado. Que não consegue me esquecer, que tá sofrendo pra valer. E viu que o seu grande amor sou eu. Pega tudo e bota pra tua casa. Diz que aqui é teu lugar, que comigo quer ficar. Fala que o amor da sua vida sou eu, sou eu, sou eu. E não me importa o que ele pensa. Eu sei te fazer sorrir ao que todo mundo diz. Vem logo então pra gente ser feliz. Chora, o tempo te mostrou como ela flora. Pega tudo e bota pra tua casa. Diz que aqui é teu lugar, que comigo quer ficar. Fala que o amor da sua vida sou eu, sou eu, sou eu. E não me importa o que ele pensa. Eu sei te fazer sorrir ao que todo mundo diz. Vem logo então pra gente ser feliz. Chora, o tempo te mostrou como ela flora. Não quis ficar comigo agora. Chora, fiz tudo pra fazer você feliz. Chora, a dor dessa saudade te demora. Não quis ficar comigo agora. Chora, chora, pois tudo que eu te dei você não quis. Ironia do destino vir aqui me trocar. Você fez a sua escolha que foi me deixar. Sempre me deixou tão claro que era feliz. Com seu novo namorado, o que quer de mim? Vem me dizer agora que está tudo errado. Que não consegue mais você, que tá sofrendo pra valer. E diz que o seu grande amor sou eu, sou eu. Sou eu. E não me importa o que ele pensa. Diz que aqui é teu lugar, que comigo quer ficar. E não me faz o amor da sua vida. Sou eu, sou eu, sou eu. E não me importa o que ele pensa. Eu sei te fazer sorrir, é o que todo mundo diz. Vem logo então pra gente ser feliz. Vem me importa o que ele pensa. E não me importa o que ele pensa. E diz que aqui é teu lugar, que comigo quer ficar. Faz o amor da sua vida. Sou eu, sou eu, sou eu. E não me importa o que ele pensa. Eu sei te fazer sorrir, é o que todo mundo diz. Vem logo então pra gente ser feliz. Vem logo então pra gente ser feliz. Vem logo então pra gente ser feliz. Vem logo. Eu sei te fazer sorrir.